Acabei de fazer uma depilação no pé de limão aqui, ó. Gente do céu, tá bom? Desde que a gente veio morar aqui, a gente nunca apodou aqui, né? O pé de limão. E agora cortei, deixei ali só um pouco de folhas ali em cima, que tá com florzinha. E agora, olha o tanto de limão que eu tirei. E agora vai nascer um monte nova, né? Igual aqui que eu tinha cortado, ó. Tá nascendo. E é isso, ano passado, quando a gente fez a obra, já devia ter feito isso. Por quê? Lembra que o pedreiro encheu o pé de limão de cimento? Então, agora... Olha a folga do bichinho. Então, agora eu resolvi dar uma cortada. Usei esse alicate aqui do marido, que ele comprou pra isso, ó. Muito bom. Então, agora eu já vou lavar esses limões aqui, colocar na geladeira. E deixar assim, gente. Ficou bem fininho, mas logo, daqui um mês, mais ou menos vocês já vão ver como vai ficar cheio. Olha aqui, ó. Esse limão, esse pé de limão dá o ano todo, Mas ele tá bem pesteadinho, as folhas dele, ó. Vou passar agora, vou colocar fertilizante lá, né? Que é adubo. Onde tá a terra dele. E também, é... Cuidar, né? Colocar um... Amanhã eu vou passar no aviário, comprar um remédio, um veneno, né? Pra esses fungos, assim, ó. Essas coisinhas que dão aqui, ó. Daí já fica bom, coitadinho, né? Vai ficar bem bonitinho o nosso pé de limão. Oi, Maia! O que você tá aí, curiosa? Hum? E vão acompanhando que daí eu vou mostrando pra vocês como é que ele vai ficar. O que você tá aqui? Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Começando mais vídeo por aqui? Isso mesmo! Hoje estamos aqui numa segunda-feira. Segunda-feira à tarde, domingo agora vocês irem um tour pela nossa casa, pelo menos o parte 1, né? E provavelmente eles vão ter visto o parte 2, que esse vídeo aqui nós vamos colocar no próximo domingo, provavelmente é o ano. Isso mesmo! Nós vamos começar a gravar agora na segunda-feira, porque senão a gente perde de informar vocês de algumas coisas que acontecem. Afinal de contas, a ideia de fazer os vídeos no canal é mostrar nossa rotina e nossa vida aí para vocês. E se a gente não gravar, só porque já tem um vídeo de quarta, a gente vai deixar de mostrar um monte de coisa que está acontecendo aqui. E acaba se perdendo, né? E acaba se perdendo. Acaba pensando, será que eu mostrei isso? Verdade! Então tá, hoje então é, agora já é depois do almoço. Chegou uma encomenda no Mercado Livre, né amor? Isso! De manhã você fez umas coisas lá, né? Fiz umas coisas no Mercado Livre, estou fazendo ainda? É! Eu organizei a casa, lave roupa, acabei de estender. Tá um frio, tava 9 graus. Agora tá 13. É, mas tava, gente, de manhã tava bem menos, né? Mas no horário que eu fui lá fora para atender roupa, um vento gelado de cortar. Mas tem um sol lindo. Só que, imagina, você ficou até no sol um pouquinho, né amor? Aí eu tomei o sol várias vezes ali hoje. Vitamina D. Vitamina D, eu tô sem remédio. Ah, tem, tem. Tem. Tem tomar só, né? É, esqueceu. Ontem e hoje eu não tomou. É porque aqui em Curitiba, se a gente não tomar vitamina D, um sol que... Nunca aparece lá. Ou quando aparece, você tem que estar ocupado demais para tomar ele, né? Complicado. Tem que tomar vitamina D. Isso mesmo. Todo mundo que faz exame aqui, gente, tá com falta de vitamina D, né amor? Exatamente. É, isso aí. Então o marido vai abrir ali o que chegou do Mercado Livre? O que você comprou ali, amor? Um filtro novo para o nosso filtro lá. Eu até falei no tour aí que ele tava durando. Foi falar que tava durando muito. Ficou vermelho a luzinha. Ah, tá. E nossa filha tava aqui e falou, mãe, eu vi uma luzinha vermelha ali em cima. Eu falei no tour aí, vocês viram o tour. É. O primeiro tour. Eu falei que tava durando bastante o filtro. Mas foi falar de tarde, no outro dia, né? Ele acordou. Já ficou vermelho. Lembrei ele que ele tem que... Mas agora sim, né? Está bem certinho. Já vai ser sete meses que tá ali. É, sete meses. O outro só durou quatro. Tá certo. Esse durou sete meses. Então... Tá na hora. Já comprei no Mercado Livre e vou trocar ele ali agora. Vamos deixar o link pra vocês, né? É que agora a gente gostou mais dele do que a gente tinha gostado. É. Porque durou bem mais, né? No começo, quando a gente comprou de começo sábado, é quatro meses, é pouco. E até que o Marido comprou um preço bom, né? Quanto pagou? Tá mais barato agora. R$77,00. É. Mas ele tem frete, né? Tem que comprar outra coisa pra não pagar o frete. É, mas comprar mais alguma coisa... Aí dá pra comprar dois, né? Porque... Um jeito que... Por esse preço... E a data dele é bem pra frente. Eu vi que o pessoal tava falando. Aí ele tem mudança de estraga também. Não. Então é isso, gente. O Marido comprou um carrinho também... Aí eu sempre recomendo assim... Quando você vai comprar... Principalmente no Mercado Livre, que é onde a gente contribui... É... Compartilha com vocês os links. Sempre tem alguma coisa querendo comprar no Mercado Livre. Que aí você compra aquela coisa com mais outra coisa. Daí você paga menos frete. Um não paga frete. Isso. No nosso caso... Como a gente já é... Já tem bastante tempo que eu compro no Mercado Livre, né? Eu não pago frete. Ah... Acho que agora... Qualquer coisinha ali... Tipo... Acho que 80 reais... Acima de 80 reais... Eu já não pago frete. Mas você vê como eles são engraçados também. Às vezes você vai comprar uma coisa de 75 reais... Eles falam que você compra mais uma coisa de 2 reais... Para pagar frete. Foi o caso do filtro. Falaram que precisava comprar mais 2 reais. Aí eu comprei 118. Ah, mãe. Isso é só o negócio também. Mas você dizia que palhaçada... É só para a pessoa comprar mais alguma coisa, né? Mas... Então... Fica melhor já, né? Daí ele comprou um carrinho... Para levar na... Na obra, né? Quando a gente for fazer uma entrega... Alguma coisa... Para levar a... As malas que estão lá na mão. Só com as malas na mão, né? Uhum. Então eu comprei esse carrinho. Que já ajuda. A gente passa um... Um elástico, gente. Fica bem seguro, né, Marco? Outra coisa também... Você viu... Já teve um vídeo... Já teve uma parte do vídeo gravado aí... Como mostrar para vocês também. Ah, é. Que foi no mercado. Que acabou de uma coisinha. Então a gente vai mostrar também. E daí a gente vai abrir... Essa mercadoria ali... Com as próprias... E vamos trocar o filme de novo... Para o que está precisando. Isso mesmo. Beleza? Não é tão difícil... É... Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então o marido vai abrir aqui um... No Mercado Livre. Sabe que é bom gravar... Quando vocês compram as coisas... Para ver se chegou tudo certinho, né, amor? Sim, verdade. É uma dica. E nós esquecemos do microfone já, gente. Viu o que a gente falou? Que a gente vai esquecer o microfone? É. Acontece. Ó, até mesmo... Olha esse outro. É ele mesmo. Certinho, né? É... Tudo que vocês comprarem, gente. Ó, digamos lá. Um forno, microondas, geladeira... Tudo que comprar... Sempre abre... Quando o entregador vem... Pede para abrir tudo certinho, sabe? Olha o carrinho. Que top! Olha! Parece bem top mesmo, amor. Aqui ele estica. Ah, que negócio comprou pra ele? Ele volta aqui... Acho que ele levanta... Aham. Coloca a mala aqui... Ah, vamos colocar pra nós, hein? Eu vou colocar essa mala lá... Vou mostrar no meu canal também... No meu Instagram também. Isso. A gente já mostra pra eles. Né? Isso aí. Mercadoria que o marido comprou ontem, né amor? Isso. Comprei ontem. Antes de ontem. Foi sábado. Ah, sábado? Ontem eles não entregaram. É. Aí então eu vou colocar esse aqui primeiro... Que já tá precisando ali. Vamos lá. Vamos ver. Ó, o marido falou que ele abriu e já soltou ali. Vou tirar daqui. Quer um pano, amor? Eu não preciso. Deixa deitar a trompa aí. Tudo limpinho? Tudo certinho? É? Tudo de boa? É só trocar. Você vê que é essa proteção aqui também na ponta. Ah, tá. Tá aí. Só trava ali, né amor? Só fechadinho. Aí tem que apertar o reset do filtro aqui. A luzinha que eu falei pra vocês, gente... É aqui. É essa daqui, ó. Que acende ali. E agora tem que soltar a água... Dois litros, né? Dois litros. Aham. Daí limpa, tira essa água. Esses dois litros de água já pode usar normal. Não é isso? Tem alguma coisa estranha na água? Ah, eu desliguei. Peraí. Olha! Eu vou desligar. Ai, marido. Tem que desligar aqui o registro. Muito forte essa torneirinha. Vamos ver se vai funcionar. É, vai fazer uma limpa, né? É, mas agora ficou bem mais quente do que ele era, né? Uhum. Meu Deus. Quanta água. É, esse copo tem 250ml. É? Aham. Meu Deus. Que forte. Tem que sair o ar com o outro de mim também. Aham. Daí faz uma limpa. Deixa eu pegar uma jarra. Vou colocar uma jarra ali, gente. Vou jogar essa água aí. Então, vocês viram que é esse aqui. Não tem erro. Sempre compra o original, tá, gente? Porque tem uns lá. Eu vi no Mercado Livre também isso. Tem similar. É. E na Shopee que tem similar. Mas não compre. Compre o original. Bom, gente. Não é dois litros. É cinco, tá? O marido acabou de ler, né, amor? Com cinco litros tem essa informação aqui dentro. Ah, tá. Daí ele faz essa limpa, né? Ó, é legal que tem tudo escrito, ó. Deixar fluir cinco litros de água gelada. Uhum. Esse aqui já é o quarto? Terceiro. 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 E depois a gente pode usar normal, né? Isso. Tomar água. Que é muito bom, gente. Isso aqui não tem gosto de nada de água, assim, que é de filtro, sabe? Tem uns filtros com gosto ruim, né? Essa aqui não. Bem gostosinha a água. Esse barulhinho aí ele faz mesmo. E agora ele tá puxando água bastante porque não tem gelada, né? Acabou. Aham. Gente, tô amando as coisas com dourado agora. Vocês viram, né, que eu coloquei, fiz a mesinha assim. Olha que gracinha. Nossa, muito fofo. Olha que amorzinho. O talher também. Deixa eu mostrar pra vocês o que a Tainá comprou pra mim. De dourado aqui, ó. Ah, não. Essa aqui, ó. Olha que graça. Gente, isso daqui, a gente pega macarrão. Parece uma borbocita, né? E esse daqui é pra salada, né? Gente, isso aqui não descasca nada. É perfeito. Aí eu tenho esse que é de arroz. Ó, todos eles estão aqui, ó. Eu usei até no Dia dos Pais, esses aqui no dourado. Eu vi se tem uma foto ou um limpidinho do almoço que a gente fez. Eu arrumei a mesa. Ficou tão bonitinho. Ó. Tem esse que eu não usei. Eu acho que tem mais uma peça grande. Ó, esse daqui pra cortar um bolo, uma torta. Que fofo. Olha que lindo. Tão muito bonitinho. Olha que lindo. Vou pegar aqui o jogo de calher pra vocês verem. Olha que lindo. Esses calheres eu tenho já faz tempo. Quando eu tava começando a fazer o enxoval da casa nova. Que eu fiz o enxoval da casa nova, gente. Aí eu fui comprando, ó. Olha a colher como é grande. Eu como assisto... Opa, caiu ali. Como eu assisto o Dorama, falei pro marido que isso daqui é de comer lá, mãe. Que eles comem essas coisas lá, aquelas caldinhas, né? E a pequenininha tão bonitinha. Fofa, né? Todos são lindos. Só uma faca que eu acho tão pequenininha essas aqui. Mas corta bem, gente. Corta muito bem. Muito legal. Vou organizar aqui na gaveta, na parte aqui. E, gente, só sei que eu amei esses itens muito fofos mesmo. Essa colher aqui... Meu Deus, olha aqui. A lista tá aprontando, gente. Essa colher parece uma pazinha, né? Que bonitinha. Muito fofa também. Veio junto com esse daqui. Legalzinho. Agora tô na moda do dourado. Olha o marido. Já colocou daí, marido? Achou difícil? Nossa. Legal. E o elástico segura bem, né? Nossa, olha que bom. Eu já aprendi que tem que dar a volta nele aqui pra amarrar. Porque ele ficava mole aqui. Mas agora você deu uma sustentação nele. Ele é telescópica e ele ficava fraco. Então aqui, aproveitando que tem que amarrar as caixas, você já segura ele e daí engata. Ó, ficou bem firme. Olha que... Nossa! Antes cada um ficava com uma mala segurando na mão, né? Uma metade dessas malas, né? E essa aqui também tem que trocar, né? Tem, tem que comprar mais uma. É. Mas devagarzinho a gente vai comprando as coisas e vai ajudando a gente. Porque é muito bom. A gente não pode ter aquelas malas que querem uma só com rodinha porque não cabe no carro. Não. Não, é muita tranqueira daí também. Não, é tudo isso de mala, gente. Ainda tem mais uma se bobear ali. As vezes vai montar uma coisinha na casa do cliente e tem que levar tudo isso. Porque não sabe que vai usar. Tem tanta coisa que precisa na hora de colocar o móvel, né amor? Isso mesmo. Agora ficou bom. Ah, gostei também. Super aprovado, né amor? Passear. Agora ele quer passear. Ele vai, quando for montar na casa da Uli, essa semana, você leva. É, na casa da Uli eu vou levar. Mas já temos aqui dentro do armário. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Gente, vocês acreditam que sete e meia da manhã, hoje, terça-feira, estava... Hoje é dia treze. É, dia treze. E estava menos um grau. Gente, é muito frio. Meu Deus. Eu coloquei uma perna pra fora. Isso que eu tô de pijama de manga comprida e calça comprida. Vou mostrar ali pra vocês meu look. E um frio. Gente, desisti. Aí levantamos oito e vinte e dois. Porque estava muito frio. Aí o marido já fez um café. E hoje eu quero mostrar pra vocês como é baguncinha de casa aqui do dia a dia. Porque muita gente fala, meu Deus, essa casa sempre tá arrumada. Nunca vejo essa casa bagunçada. Gente, aqui em casa só mora eu e o marido. Então, e somos dois adultos que gostamos de organização. Então, eu e o marido gostamos de colocar as coisas no lugar. Tirou as coisas do lugar e não usa mais, já vai colocar no lugar. Então, a gente sempre tá arrumando. Não gosto de cesto cheio de roupa. Então, todo dia eu lavo roupas. Daí vão perguntar, mas todo dia, assim, todo dia. Eu já tiro a roupa lá do meu cesto do quarto. Já lavo roupa. Minha máquina trabalha todos os dias. Sábado e domingo também só tô em casa. E tem roupa pra lavar. Eu lavo, gente. Eu não gosto. E também aqui é prático, né, gente? Coloco ali fora no minutinho, seca. Pego a roupa ali. Não jogo a roupa num canto. Eu não tenho canto. Nem guarda-roupa. Nem espaço pra jogar a roupa lá. Pra depois, mais tarde, dobrar. Então, eu tô falando isso pra vocês. Que são coisas de organização. Que se você manter, não tem como a casa ficar bagunçada, gente. Fica organizada. Aqui, ó. Coloco em cima da mesa. Já dobro. Já guardo tudo no lugar. Fica tudo organizadinho. Porque se a gente deixar juntar. Meu Deus. Eu lembro da casa da minha mãe. Com três filhos. Ela era assim. Ela juntava lá um tanto em cima da cama. E depois, arrumar. E olha, gente. Não é fácil depois. Começa a juntar. Complicado. E aqui, como só eu e marido, então é mais fácil. Quando se mora três, quatro, cinco pessoas numa casa. Claro que é mais difícil pra organizar, gente. Eu sei disso. E também com criança. Quando tem brinquedo jogado pela casa. Gente, criança tem que brincar. Então, tem brinquedo. Claro, tem que brincar. Só que você tem que ensinar a ser organizado. Quando as minhas meninas eram pequenas. Eu morava em apartamento. Quando elas eram pequenininhas. E sempre teve aquelas caixas de organização. Então, brincou com o seu brinquedo. Quer brincar com o outro. Ou quer brincar com tudo. Brinca com tudo na sala. Mas depois você pega e guarda. Pra não deixar bagunça. Porque é tão gostoso pisar, né? Num brinquedinho. Dói o pé pra caramba. Então, gente. E quando os filhos crescem. E aproveita essa fase. Brinque com eles se você puder. Porque faz parte quando eles crescem. A gente sente muita falta. Porque de ter panelinhas pela casa. Eu sinto falta, gente. Então, é isso. Tem que aproveitar as crianças. Mas ensinar a organizar. Porque senão vira uma bagunça a casa inteira, né? E é isso. Vou mostrar pra vocês a bagunça. Como é que é aqui de manhã. Ó, Maria. Tá chegando por aqui. Oi, Maria. Olá pessoal. Não, amor. Tô contando pra eles que eles falam. Eu falo que a casa sempre tá organizada. Mas a gente é organizado, né? E saem dois organizados. É mais fácil. Falei que junto mora três, quatro, cinco. É difícil, né? Aí você não consegue organizar tudo. Também não é pra ficar doido, né? É. Não precisa ficar doido. Tem que arrumar as coisas devagar. E ontem mesmo, gente. Quando o marido tirou a geladeira. Eu pedi pra ele puxar ali comigo a geladeira. E depois eu fui levando ela pra trás. Consegui colocar no lugar. Gente, tava uma poeira que ele falou. Meu Deus. É. Porque não é uma coisa também que você faz sempre. Né? Tipo limpar vidro. Tem gente que limpa vidro toda semana. Eu não. A gente limpa quanta coisa for bem, né amor? Isso mesmo. Só que a nossa ideia aqui é mostrar, incentivar, organizar. Não fazer bagunça. É. Se a gente mostrar bagunça e falar que tá tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Daí vocês vão também achar que, nossa, ninguém vai melhorar nada. E a ideia é que as pessoas melhorem, né? Isso. Por isso que eu tô falando. A gente se inspira em pessoas que mostram coisas que sejam melhores. E mostrar coisa errada. Mostrar coisa feia. Só pra ser alvo de crítica. Não é. Não sei. Acho que vale a pena. É. Melhor mostrar o que incentiva as pessoas. Isso mesmo. Vamos lá trabalhar que tá franco. Os meses esquenta. Eu falei pra eles que tava menos um de manhã que eu desescrito levantar. Deitei mais um pouco. Então eu vou mostrar ali pra vocês. Então a gente toma café e já coloca a louça na máquina. E daí já fica organizado. Só lava a frigideira. Que eu não gosto de lavar panela na minha máquina de lavar louça. É tão fácil, gente. Porque por dentro é cerâmica. Então é muito fácil. Nem gruda nada, né? O marido fez ovo. Fez queijo. Então eu já lavo ali. Já coloco no lugar. E eu vou me organizando. Tudo certo aqui. Vou mostrar pra vocês a sala. A sala à noite. O que acontece? Eu e o marido usamos a sala. A gente ama ficar na sala assistindo. Ontem a gente assistiu o YouTube. Assistiu o Dorama. E ficou até tarde. Então a gente... O marido fala que ele pede licença pras almofadas. Joga todas as almofadas no chão. E daí a gente fica lá. Algumas almofadas só no sofá. E a gente joga as mantinhas. Ficam lá. E depois a gente já vai dormir. E de manhã eu arrumo a sala. De vez em quando eu deixo arrumada já a sala. Mas é difícil. Geralmente arrumo de manhã. Agora eu vou... Tá bagunçada. Vou mostrar pra vocês. E a cama também, né gente? Bagunçada. Agora eu vou bater a cama. Esticar tudo lá. Arrumar tudo bonitinho. Abrir a janela. Tirar meu pijama. Trocar de roupa. E é isso, gente. A vida da gente. Tem que fazer as coisas. Mas não ficar ansiosa. Querendo, meu Deus. A qualquer custo. Deixar tudo arrumado. Não. Não tem que ficar se cobrando assim. É porque tem gente que acaba ficando até doente. Tem que fazer as coisas. Mas vai fazendo com calma. Organizando as coisas. Uma coisa de cada vez. Porque senão a gente fica meio piradinho, gente. Não tem como, né? Muita coisa na cabeça. Então é isso. Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação. Tomamos café. Ainda tenho uma mão pra guardar. Vou colocar essa loucinha aqui na máquina. Esse robozinho, gente. Vou falar pra vocês. Foi o melhor investimento. Vou comprar pras meninas, ó. Ele puxa, gente. Esfarelinho. O marido acaba de comer os farelinhos do pão. Ele já limpa. Muito bom. É um aspiradorzinho de mesa. Tem o link aí. Vou deixar pra vocês, tá? Ó. Por aqui. A queijeira. Acabou meu queijo de cortar. Vou... No mercado daqui a pouco vou comprar. Já vou lavar minha queijeira. O marido usou o fogão de indução pra fazer, ó. O nosso café da manhã. A máquina já está aberta porque eu tava... Ia guardar a louça. Falei, não. Vou gravar e mostrar. Ó. Aqui a cozinha da área gourmet. Aqui a manhã. Está limpa. Então, tá organizada. Não usamos o fogão. Tá tudo limpo por ali. E é isso. Ontem, gente. Eu varri toda a casa. Varri não. Passei aspirador. Passei pano. Então, o chão tá bem limpinho. Mas eu vou colocar o robozinho pra passar. Como vocês sabem, a gente tem bichinho. Então, todo dia eu gosto de limpar o chão da casa. Lá na sala. Nem abri a cortina ainda da sala. Pra estar meio escuro. Não troquei nem a data do meu calendário. Que hoje é 13 já. Ó. Todo dia é assim, gente. Mas em 5 minutos organizo. Ontem passei aspirador em tudo aqui. Tirei pó. Aquele potinho ali da Tapoeira. E de petisco das gatinhas. E vou passar aqui, ó. Nem abri aqui, ó. A minha janela ainda. Vou abrir. Ó o quarto. Está bagunçado. Mas não tem roupa no cesto. Porque eu lavei tudo ontem. Tem, acho que é meia só do marido ali. Que depois eu vou juntar um pouquinho da tarde. Provavelmente tem roupa pra lavar. Ó. Cama. Vou organizar tudo agora. A mãe já tá aqui, ó. De noite, o que que eu faço? Dobro o cobreleito. Coloco aqui, ó. Nessa poltrona aqui. Sempre deixo aqui. Ó, tá tudo aqui. Tudo que eu vou arrumar na cama. Que eu deixo bonitinho decorado. Tudo em ordem. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Olha isso, gente. Que no inverno, gente, vai ficar elegante, né? Pantufa. Pijama. De calça e blusa. Comprida. Um roupão pra esquentar. E é assim que a gente fica. Né, querida? Então é isso. Vou organizar tudo aqui. Eu só queria mostrar pra vocês que é vida real. Estou arrumando meu quarto, gente. Vai ser uma gata maluca aqui. Olha isso. O olhar dela, gente. Oi. Ai, meu Deus. Me atacou. Olha. Ela é bagunceira. É uma gostosa. Gente, a melhor coisa é do mundo. Nunca tinha tido gatos. Mas depois que eu tive uma, você já viu que eu já adotei a outra, né? Porque elas são umas gostosas. Olha. Ela brinca de morder, gente. Quando morde não, tá? Ela só brinca de morder mamãe dela. Né, opa, tudo. Gente, olha isso. Quem que aguenta? Dorme abraçada com a mãe dela. É uma amadinha. É uma gostosa. Ai, Deus. É a alegria da casa. Bagunceira. Muito bagunceira. A outra fica lá com o pai na mercenaria. E essa aqui é a minha sombra. Onde eu tô, ela tá junto. Até quando eu vou tomar banho, gente. Ela tá junto. Ai. Olha, brincando. Mas você tá com os dentes afiados? Fia da mãe. Gostosa. Vamos arrumar? Vou terminar de arrumar aqui. Muito gostoso. Eu adoro, gente, esse cobreleito aqui. É lá da Pathy Sanches. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Tem muita coisa linda lá. Né, mãe? Então vamos arrumar, né? Tchau. Ah, apareceu aqui a margarida. Ó. A marceneira. Essa aqui é a nossa gatinha marceneira. Né, filha? É a outra gostosa. Essa aqui tem quatro anos, gente. Que a gente adotou no começo da pandemia. E depois que foi um amor assim, maravilhoso, né? A gente descobriu o amor pelos gatinhos. E adotamos a bonitinha que tem três anos aqui. Foi uma moça do Instagram que me deu. Essa gostosura. Gostosura da mãe dela. Acabou de chegar uma caixa por aqui. Vou abrir com vocês. Vou lá trocar de roupa. Já vou abrir. Só que tem uma gata mais curiosa que eu ainda. Mais ansiosa que eu pra saber. Mãe, o que que tem aí? A outra gata tá chegando. Gente, é igual quando eu chego do mercado. Elas tem que ver o que que eu comprei. Parece criança procurando se a mãe comprou alguma coisa gostosa. Né, guriazinha? Então é isso. Vou trocar de roupa e deixa eu abrir aqui e mostrar o que tem dentro dessa caixa. Vou abrir aqui, né? Já tava abrindo aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela é da Obeta. Ó o arroba dela aqui, ó. Pra vocês verem de onde é. E olha que amor, gente. Tô bem embalado. A Maia tá vendo pra tudo certo. Gente, comprei dois cachepôs desse. Coisa mais fofinha, olha. Ele vem com um plástico dentro. Então eles podem pôr até uma florzinha natural. Que não... Não vai estragar, né? O material. Muito fofo. Já vou abrir aqui tudo. Aí eu mostro pra vocês. Olha que amorzinho. Isso aqui são umas velinhas com dourado. Tem dois cachepôs desse. Que amorzinho. Isso aqui. Ah, tem umas coisas aqui. Vou abrir tudo aqui e já mostro certinho pra vocês. O que que tá acontecendo por aí? Não sei se você tava agarrando a gatinha, amor. Já. Olá, gente. Fala você que é a gata marceneira. Hein, gatinha? O que que você tava aí com o papai? O que foi, Jade? Hã? O que foi? O que que aconteceu? Hã? O que que o pai brigou com você? Ah, tá. Tá bom. Olha o tamanho das prateleiras que você tá fazendo. E a Jade tá ajudando, né, amor? Isso mesmo. Né, Jade? Quer aparecer lá no Instagram de novo, Jade? Ó, o marido vai gravar. Eu montei aqui, gente, que eu comprei dois suplá desse de folha. Que eu já tinha um. Só que eu fiquei com medo da diferença de tamanho, alguma coisa. Dá bem. Eu comprei dois aqui iguais pra fazer mesinha posta pra nós dois aqui em casa. Gente, coloquei taça verde. Mas podia ser a transparente também que eu tenho desse jogo aqui, tá? E ficou perfeito, ó. Amei. Guardanapo, porta guardanapo bem antigo que eu tenho aqui. Coloquei os tareles de bambu e olha que lindo. Olha a diferença da mesa posta. Assim, ó. Sem o vaso e com o vasinho. Gente, perfeito, olha. Esses cachepôs são lá da Alberta também. Eu super amei. Ficou perfeitinho, do jeito que eu queria. E vocês veem como dá um charme. Esses cachepôs, quando vocês compram pra colocar em mesa posta, vocês podem trocar as florzinhas. Vou colocar uma outra flor pra vocês verem aqui. Dá um charme total na mesa. Eu que gosto de arrumar mesinha posta, né? Você tem mesa posta pro almoço. Depois eu vou mostrar pra vocês as outras coisas que chegaram ali. Aí, se você quiser colocar uma corzinha pra não ficar tudo verde, coloca uma lavanda. Olha que graça essa aqui. Linda. E que gracinha que fica também. Então é isso. É bom ter florzinhas coloridinhas em casa também. Quando você faz mesinha posta, você vai ficar trocando. A Jade tá jogando as coisas da caixa pra fora. Mas olha que lindo. Olha que lindeza. Esse aqui eu ganhei de presente. É da dona da loja. Ela chama Sandra. A gata jogou um negócio ali, ó. De abrir caixa. Muito fofo. Vou gravar depois do almoço. Passando um cafezinho pra mostrar pra vocês. Olha que louça linda. Parece vintage, né? Maravilhoso. Eu amo essas coisas assim, ó. De louça. Essas cores ainda. Então, perfeitas. Gente, fiz batata doce hoje, ó. Tô usando as minhas apostas aqui, ó. Batata doce frita. Carne de panela. Feijão preto, que parece feijoadinha. Coloquei uma farol, falei pro marido. Mas a carne de panela tá maravilhosa. O marido não come grão de feijão. Ele só come caldinho. Então, por isso que eu coloquei só uma linguiça ali e o caldinho pra ele. Vou mostrar ali na panela. Carne de panela bem temperadinha. A gente coloquei azeitona, uns pedaços grandes. Ficou uma delícia. Tá bem cheirosa. E o feijãozinho é tipo feijoada, ó. Tá cheio de carlinha. Eu como feijão assim, com os corinhos. Amo feijoadinha. E ali tinha o arroz e eu esquentei. Então, foi isso do nosso almoço. Foi isso que eu mostrei ali pra vocês. Já almoçamos. Lady tá por aqui. Tá tão frio, gente. Que a Lady deitou aqui, ficou. E até as gatinhas que gostam ficar lá fora, tá aqui, ó. E daqui a pouco tá vindo o sol ali, ó. O sol vai bater aqui. Aí vai esquentar os bichinhos. Mas gostosas, né? Os amorzinhos da mãe. Música 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 Por aqui, depois do almoço. Só tem uma panelinha de pressão minúscula ali de molho. Já vou lavar, que eu fiz a carne, né? A Lady tá terminando de fazer uns negócios e vai limpar a caixa de gordura aqui da casa, ó. Então, o certo é de ser de seis meses limpar. Mas, como a gente foi deixando, né? Agora a Lady vai limpar aqui a caixa de gordura. Antes que seja tarde. Então, nesse corredor ficou ótimo. E aí fica bem ventilado, né? Ele já vai limpar aqui. É, acho que é da Tigre a marca dessa aqui. Daí você tira o baldinho, deixa escorrer a água. Joga toda aquela gordura, tudo no lixo, né? E marra bem, bem amarradinho. Depois passa com a mangueira aqui. Lava tudo com... Pode ser com desinfetante ou com que boa, né? Aí fica bem limpinho. E é isso, gente. É manutenção mesmo, normal, né? Mas tem que fazer. Casa tem essas coisas, né? Nossa, gente. Foi bem de boa. Tirou tudo ali. Já tá lavando, ó. Nossa. Colocamos desinfetante. Tudo certinho. E o cheiro, porque fica com cheiro ruim, mas tá lá pra fora, né? Puxei a mangueira. Tudo certinho, ó. Top. Tudo sob controle, ó. O marido já tá lavando aqui. Tudo certo, seu Pedro? Tudo certo. Tudo certo. Vem facinho. Vem facinho. Vou desligar a mangueira. Valeu, né? Valeu, né? Sim, porque é bem mais prático. É, ele comprou uma caixa grandinha. Ainda bem, né? Mas tava de boa. Ai, que vento gostoso. O cheiro tá muito bom, né? Hã? O cheiro tá muito bom. É, o cheiro na hora que tira ali, gente, tá vontade de vomitar. Mas fora esse pequeno detalhe, só que eu sou forte, não aconteceu nada. Eu dei uma ajudadinha aí, né, mãe? Ele falou, quer ir pra dentro, você não vai aguentar. Eu falei, não aguento. Agora eu vou desligar a mangueira lá e a gente vai secar. Bom, já outro dia, ó, já secou certinho o rejunte. Ficou perfeito. E é isso. Problema resolvido, né, gente? Que bom. er spoon. Er laughed. Er. 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 Showers. Er.